biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência designa a deputada Bela Gonçalves como relatora da visita ocorrida em 26 de 10 de 2023 ao Terminal Metropolitano do MOVE, no município de Santa Luzia, para averiguar as condições de funcionamento do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Designa ainda o deputado Leleco Pimentel como relator da visita ocorrida em 6 de 11 de 2023 à Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, para ouvir e debater as políticas públicas locais que o município planeja implementar para a população em estação de rua, bem como as articulações da pasta, objetivando as ações integradas com outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 4.272, de 2023, requer seja formulado voto de congratulações com a Prefeitura de Belo Horizonte, pelo título otorgado a essa cidade de 5ª melhor cidade para se morar no Brasil. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação... Em votação, requerimento a deputados e deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos... Requerimento, deputada Chiara Biondini, deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a urgência pública para debater sobre as demandas da região de Venda Nova em Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Deputados e deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento, deputado doutor Jean Freire, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a urgência pública para debater, com a presença do secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, o projeto Vale do Lítio, previsto no regime de recuperação fiscal, o impacto nos municípios atingidos pela exploração mineral na região e as ações de mitigação ambiental e social previstas. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanentes como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à superintendência do patrimônio da União em Brasília, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, no Rio de Janeiro, à Secretaria-Geral da Presidência da República em Brasília e ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, em Brasília, pediu de providência para que o imóvel da ocupação Anitta Santos seja transferido à União e, depois disso, disponibilizado para fins de regularização e produção de moradia e digna para a população em situação de rua na perspectiva da política do morar primeiro. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. Requerimento à deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, à Superintendência do Patrimônio da União e à Secretaria-Geral da Presidência da República, também ao Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transporte, pediu de providência para que institua um comitê gestor para definir quais imóveis da CBTU, na região metropolitana de Belo Horizonte, não são operacionais e que podem ser remetidos à SPU. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Novamente, requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve e requer nos termos regimentais, que seja encaminhada à Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Urbel, à SPU, em Belo Horizonte, pediu de providência para que, articulados, procedam à realização dos estudos urbanísticos e de regularização fundiária das áreas da União ocupadas por famílias de baixa renda em Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Bela Gonçalves. A deputada que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhado à Advocacia Geral da União, pediu de providência para verificar se a construtora Carrara, limitada, possui outras dívidas com a União que permitam a adjudicação compulsória do imóvel localizado na Avenida Amália, número 600, bairro Nova Vista, em Sabará, Minas Gerais, para fim de regularização fundiária para famílias de baixa renda da Ocupação João Maria Figueiredo. Em votação, o requerimento. A deputada e os deputados que aprovam apenas como se encontram. Aprovado. A presidência suspende a reunião para entendimento. Abertos os trabalhos. Dando continuidade de votação dos requerimentos de autoridades parlamentares, requerimento da deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhada ao superintendente de patrimônio da União, em Brasília e à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, pediu de providência para que faça o levantamento das seguintes áreas ocupadas por população de baixa renda, visando a regularização dos imóveis. Ocupação Lampião, no bairro São Gabriel, ocupação Vila Nova, no bairro Olhos d'Água, e ocupação Anitta Santos, no bairro Carlos Prats. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Lohana. Deputada, subscreve-se, requer nos termos regimentais, seja encaminhada ao secretário nacional de Proteção e Defesa Civil em Brasília, pediu de informações acerca da possibilidade de reanálise do plano de trabalho apresentado pelo município de Itaúna, relativo ao processo número 59053-006674-2022-69, no valor de R$ 330 mil, cujo objetivo revela-se na construção de três residências que foram destruídas no período chuvoso de janeiro de 2022. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Leleco Pimentel. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais. Na verdade, os próximos requerimentos são todos, deputado Leleco, e colocaremos em votação cada um por sua vez. O deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Santa Cruz Salinas, pediu informações completas relativas a todos os serviços públicos ofertados às comunidades rurais Passagem de Pedra, Laranjão e Caraíbas. O presente requerimento é fruto da audiência pública realizada no âmbito dessa comissão, no dia 13 de ondas de 2023, no qual representantes das cerca de 86 famílias das referidas comunidades manifestaram o interesse de geográfico e politicamente, pertencer ao município de Curral de Dentro, considerando a ligação cultural, histórica e geográfica. Apenas 8 km de distância, deixe o município com aquelas comunidades. O outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Curral de Dentro, pediu informações completas relativas a todos os serviços públicos ofertados às comunidades rurais Passagem de Pedra, Laranjão e Caraíbas. O presente requerimento é fruto da audiência pública realizada no âmbito dessa comissão, no dia 13 de ondas de 2023, no qual representantes das cerca de 86 famílias das referidas comunidades manifestaram o interesse de, geográfico e politicamente, pertencer ao município de Curral de Dentro, considerando a ligação cultural, histórica e geográfica deste município com aquelas comunidades. Outro requerimento, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Curral de Dentro e à Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas, pedir de providência para a criação do grupo de trabalho, convistos a debater e encontrar as vias legais de atendimento das demandas das comunidades rurais Passagem de Pedra, Laranjão e Caraíbas, que pleiteiam ser reconhecidos formalmente como pertencentes ao município de Curral de Dentro, considerando a ligação cultural, histórica e geográfica deste município com aquelas comunidades. O presente requerimento é fruto da audiência pública realizada no âmbito desta comissão, no dia 13 de anjo de 2023. Outro requerimento, o deputado Laleco Pimentel, o deputado subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura de Curral de Dentro, Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Salinas, às notas taquigráficas da décima reunião extraordinária desta comissão, que tem por finalidade de debater a proposta de alteração na Lei do Limite Territorial dos Municípios de Curral de Dentro e Santa Cruz de Salinas para conhecimento. O outro requerimento, o deputado requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Fundação João Pinheiro, pedir informações completas relativas a todos os pedidos de criação, fusão e incorporação do desmembramento de municípios em Minas Gerais, bem como informações completas relativas aos municípios e comunidades que pleiteiam tais alterações. O outro requerimento, também do deputado Leleco, subscrito também pelo deputado Jean Freire, os deputados requerem, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo de Segov, pedir de providência para que seja criado um grupo de trabalho para discutir o desmembramento e alteração de limites municipais no Estado de Minas Gerais. O requerimento também dos deputados Leleco Pimentel, deputado Jean Freire, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizado debate público sobre a criação, fusão e incorporação e desmembramento de municípios em Minas Gerais. Também dos mesmos autores, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Senado Federal em Brasília, a Câmara dos Deputados em Brasília, ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional e também à Procuradoria-Geral da República pedir de providência para a regulamentação do desmembramento de municípios visando a correção de limites municipais, considerando que a alteração de limites é mais simplificada que a criação e a fusão de municípios. Não acarreta significativo impacto fiscal e irá dirimir vários conflitos federativos e problemas de prestação de serviços a populações em áreas limítrofes. Dos mesmos autores, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada a visita ao Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional em Brasília para debater a regulamentação federal do desmembramento de municípios. Dos mesmos autores, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Santa Cruz e Salinas, à Prefeitura Municipal de Corral de Dentro, à Câmara Municipal de Santa Cruz e Salinas e à Câmara Municipal de Corral de Dentro, à Secretaria do Estado de Governo e à Fundação João Pinheiro, as notas taquigráficas da décima reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater a proposta de alteração na Lei do Limite Territorial dos Municípios de Corral de Dentro e Santa Cruz e Salinas para conhecimento. Requerimento dos mesmos autores, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada a visita ao Ministério de Integração e do Desenvolvimento Regional em Brasília para debater a regulamentação federal do desmembramento de municípios. Outro requerimento, deste mês, os autores, os deputados subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizado o debate público sobre a criação, fusão e incorporação e desmembramento de municípios em Minas Gerais. Também, dos autores, deputado Leleco e deputado Jean Freire, os deputados requerem, nos termos regimentais, seja encaminhado ao presidente da Fundação João Pinheiro, ao diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e ao diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, em Patinga, pedindo informações sobre a relação e a caracterização dos conflitos de limites entre municípios do Estado de Minas Gerais. De autoria, deputado Leleco Pimentel, deputado requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para que a comissão externa para fiscalização, desculpimento de barragens e repactuação da Câmara dos Deputados, por meio de seu relator parcial de Barragens de Rios, que deputado federal Padre João, possa apresentar, em conjunto, com o coordenador da comissão, deputado federal Rogério Correia, os demais relatores parciais, deputado federal Célia Chacriabá e deputado federal Pedro Ayara, todos de Minas Gerais, e, igualmente, relator parcial, deputado federal do Estado Espírito Santo, Santo Helder Salomão, o relatório final das diligências implementadas junto a algumas dessas barragens, quais sejam, Congo Soco, Embarão de Cocás, Forquilhas, 1, 2, 3, 4 e 5, em Ouro Preto, Casa de Pedra, em Congonhas, e doutor em Ouro Preto, Distrito de Antônio Pereira. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, a deputada e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Ainda sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, deputada que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhado ao prefeito de Rio e Acima, pedir informações acerca da existência de possível mineração regular no Rio das Velhas, ou que tenha gerado prejuízos ambientais no município, nos termos abaixo delineados. A. Alguma empresa possui autorização municipal e ou estadual para realizar mineração no Rio das Velhas, mediante o uso de dragas? B. Já foram realizadas fiscalização e ou autuações pelo uso de dragas de mineração no Rio das Velhas? C. Já foram identificadas irregularidades com relação à mineração no Rio das Velhas? Em casos positivos, quais providências e caminhamentos foram tomados? D. O Executivo Municipal já noticiou a Secretaria Estadual de Meio Ambiente à existência de extração irregular de minério no Rio das Velhas? E. O Executivo Municipal tem conhecimento de situações de desmatamento, degradação ambiental, parcelamento irregular do solo, movimentação de terra que assoreia os córregos e afluentes do Velhas, promovidos por grupos especuladores imobiliários na área urbana e zona rural do município de Rio e Acima? Em casos positivos, quais providências e caminhamentos já foram tomados? Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, como se encontram? Requerimento aprovado. Requerimento, deputado Douglas Melo, o deputado subscreve aqui nos seus regimentais, seja realizada a visita ao município de Sete Lagos para avaliação técnica de uma cratera que ameaça se abrir novamente na esquina da rua Nestor Fósculo e Tupiniquins, no bairro Santa Luzia, após 35 anos de incidente ocorrido no mesmo lugar. Em votação, requerimento. A deputada e os deputados com a própria, como se encontram? Aprovado. Requerimento, deputado Betão, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado o diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedir informações sobre o montante vestido nos últimos quatro anos em obras de manutenção, revitalização e ampliação da infraestrutura da rede elétrica do município de Santa Rita de Jacutinga. A solicitação se dá em decorrência do município sofrer frequentemente, com interrupções no fornecimento de energia, sendo os comerciantes e a população local e demais serviços básicos principais impactados. Também requerimento do deputado Betão, o deputado subscreve e requer nos termos regimentais, seja encaminhado a CEMIC, pedir de providência para que sejam realizadas obras de manutenção, revitalização e ampliação da infraestrutura da rede elétrica do município de Santa Rita de Jacutinga, tendo em vista que milhares de famílias e centenas de comerciantes estão sendo impactados pelas constantes interrupções de energia que prejudicam a atividade comercial e a realização de atividades básicas domésticas. Destaque-se que a infraestrutura elétrica é precária de tal modo que, mesmo em dia de chuva, há quedas de energias frequentes por longos períodos, conforme denúncia da comunidade, quadro eixo que é agravado na época de fortes tempestades. Em votação, os requerimentos, deputado Betão, cada um por sua vez, a deputada dos deputados que eu aprovo permaneça como se encontram, aprovado. Requerimentos das deputadas, Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves. As deputadas subscrevem e querem, nos termos regimentais, seja realizada visita a comunidades Taquaraçu e Coqueiro de Espinho, no município de Moeda, para verificar a necessidade de adoção de medida para a proteção dos modos de vida tradicionais e da cultura das populações, conforme o caminhamento da visita técnica realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, no dia 16 e 10 de 2023, no Monumento Natural Serra da Moeda. Também as deputadas subscrevem e requerem, nos termos regimentais, seja realizada visita ao Sítio Capoeirão, Zona Rural, no município de Moeda, para verificar os impactos nas atividades econômicas do município, nos modos de vida dos moradores do referido sítio, em razão dos danos provocados pela exploração minerária, na disponibilidade dos recursos hídricos na região, conforme o caminhamento da visita técnica realizada pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, no dia 16 e 10 de 2023, no Monumento Natural Serra da Moeda. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. A deputada e os deputados com a própria município, como se encontram, aprovado. Agora, requerimento da deputada Andréa de Jesus, a deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater, junto à Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Grambel e Associação Mineira de Municípios AMM, a viabilidade de tarifa zero do Enem Intermunicipal e Municipal, quando da ocorrência do Exame Nacional para acesso ao ensino superior, visando a reverberação e efetivação dessa medida em todos os municípios mineiros, em face ao justo apelo dos estudantes. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que aprovam a nossa como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Lohana, a deputada subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhada ao prefeito, Divinópolis, pediu de informações acerca das razões que levaram ao descredenciamento do município, ocorrido através da publicação Portaria GM-MS nº 1346, de 22 de setembro de 2023, que descredencia equipe, serviço e agentes comunitários de saúde da atenção primária com ausência de cadastro no Sistema de Cadastro Nacional e de Estabelecimento de Saúde, observando os critérios exigidos para fins da transferência dos incentivos financeiros federais, de custeio no prazo de três competências consecutivas após a publicação da Portaria de Credenciamento. Ademais, considerando que o descredenciamento ocasionou ao município a perda de recursos mensais de R$ 5.322.240,00 para 2023 e R$ 8.648.640,00 para 2024, além dos motivos, pedimos à Finesa de indicar quais ações foram tomadas para a manutenção de serviços atingidos pelo descredenciamento e qual o planejamento desse município para arcar com o referido prejuízo, visando mitigar os impactos na população e nos servidores públicos. Em votação, requerimento a deputados e deputados que aprovam e permanecem como se encontram. Aprovado. Os próximos requerimentos de autoria, deputado Betão, o deputado subscreve, se requer, nos termos regimentais, seja encaminhada a COPASA, pedido de informações, sobre a taxa de reinvestimento da companhia nos municípios de Belo Horizonte, Esmeraldas e Garapé, Lagoa Santa, Matheus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, dentre outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, com vistas a garantir o pleno funcionamento do sistema de abastecimento. Nesse mês de novembro, tais municípios sofrem com a descontinuidade do fornecimento de água em diversos bairros, e em algum dos mesmos a regularidade de serviços de abastecimento foi afetada por mais de cinco dias, até aqui, impossibilitando a devida prestação de serviços essenciais em escolas, hospitais e postos de saúde, bem como nas casas, comércios, repartições públicas e outros. Em decorrência das altas temperaturas, é fundamental que seja garantido o pleno acesso à água potável, de modo que o fornecimento se dê de maneira contínua e ininterrupta. O outro requerimento, o deputado subscreve e requer nos textos regimentais, seja encaminhado a Copasa e pedido de providência para que seja garantido o abastecimento imediato contínuo de água potável nos locais de prestação de serviços essenciais à população, como hospitais, escolas e postos de saúde. Nos municípios de Belo Horizonte, Esmeralda e Esgarapela, Agua Santa Matheus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, dentre outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. Requer também que o fornecimento de água potável seja regularizado em caráter emergencial em todos os bairros da cidade no prazo mais curto possível, tendo em vista que a onda de calor que assola o Estado, registrando temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. E, por fim, o deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja encaminhado à agência reguladora de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pediu informações sobre as causas que ocasionaram na interrupção do fornecimento de água potável em diversos bairros nos municípios de Belo Horizonte, Esmeralda e Esgarapela, Agua Santa Matheus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, dentre outras cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, bem como quais ações e medidas foram ou estão sendo implementadas com vista a estabilizar a situação. Inúmeros passos para serviços essenciais à população foram impactados, como escolas, hospitais e postos de saúde, além do impacto no comércio e na rotina de milhares de famílias no município. Tal regularização do abastecimento se torna ainda mais necessário ao passarmos por um dos períodos mais quentes da história do nosso Estado, com temperaturas extremamente altas e baixa umidade relativa do ar. Em votação, requerimento? Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Então, acho que é importante trazer aqui nessa comissão de assuntos municipais que nós, da Comissão de Direitos Humanos, eu e a deputada Andréa, estivemos lá na sede da Copasa, quando ainda estava acontecendo a onda de calor, com alguns moradores dessas áreas que estavam sendo impactadas pela falta de água no meio de uma onda de grave calor, com as vidas ameaçadas, além dos direitos fundamentais também. E o que a gente verificou é que a Copasa deixou de colocar em funcionamento um plano de contingenciamento que ela tem para situações de crise hídrica. A Copasa já desenvolveu uma proposta de rodízio, entre outras medidas, para garantir que haja abastecimento de toda a região que ela cobre, sem distinção. O que ela fez foi simplesmente não colocar esse plano em funcionamento. Resultado, 20% a mais de consumo no centro levou que os bairros das periferias ficassem, às vezes, até duas semanas sem água. fato absolutamente grave. Nós cobramos isso na sede da Copasa, mas fazemos também questão de convocar aqui o presidente da Copasa. Aprovamos na Comissão de Direitos Humanos essa convocação. O deputado também, Alvarenga, sugeriu fazer essa mesma convocação na Comissão de Defesa do Consumidor. eu sugeriria que a gente aprove também aqui, para que a gente faça uma convocação conjunta dessas comissões que tenham interesse nesse tema específico. Vamos preparar, então, que a gente assina aqui. Como é que faz para poder juntar todas as convocações das três comissões? Só para a gente concluir, deputada Bela, que você fez uma questão de ordem, mas nós estamos no processo de votação dos requerimentos. Encaminhei favoravelmente. Isso. Então, fica o encaminhamento favorável. Coloquem em votação os requerimentos. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora temos mais um requerimento e o requerimento que nós podemos aqui assinar em conjunto para a convocação do presidente da Copaz. Nas demais comissões. Faço a presidência para o deputado Adriano para a apresentação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão de número 6.010-2023. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão dos Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que subscreve requer que nós termos do artigo 103 do TC do C do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações do projeto de Cidade Viva do Instituto Luquinha DDG pelas atividades envolvidas na comunidade dos Olhos d'Águas na Vila Pilar e São João, no município de Belo Horizonte, promovendo a arte e empreendedorismo os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU às noções de cidades inteligentes de forma integrada a toda a comunidade no ecossistema de desenvolvimento. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação no Instituto Luquinha DDG do R1743A Santa Rute Itabira, Minas Gerais. em votação os deputados que aprovam e permaneçam que encontram aprovado o requerimento. Passa a presidência para o presidente requerimento de comissão de número 6.011-2023. Excelente senhor presidente da Comissão dos Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que subscreve requer que nós termos do artigo 103 do terceiro dossiê do Regimento Interno seja formulado o voto de congratulações com o excelente senhor José Afrano Vilela pela posse como ministro superior do Tribunal de Justiça. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação ao senhor José Afrano Vilela em SAFES da Sátima Administração Federal da Sul da Quadra 06 Lote 01 da Asa Sul Brasil do Distrito Federal. Em votação o requerimento os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Cristiano Silveira. Requerimentos de autoria do deputado Leleco Pimentel deputado subscreve e requer nos temas regimentais seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e também à Câmara Municipal de Patinga à Prefeitura Municipal de Patinga e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço notas taquigráficas da 11ª reunião extraordinária dessa comissão. O deputado subscreve e requer que seja realizada a audiência pública para a qual seja convocado o diretor-geral da Agência de Desenvolvimento do Vale do Aço com a finalidade de debater a situação do saneamento básico da região metropolitana do Vale do Aço bem como discutir a deliberação metropolitana que autorizou o município de Patinga a se desvincular da gestão integrada desse serviço. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa pediu de informações sobre os investimentos realizados no município de Patinga nos últimos cinco anos. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais seja encaminhado à agência de desenvolvimento metropolitana do Vale do Aço em Patinga pediu de providência para a suspensão no lação e nova convocação da Assembleia Metropolitana do Vale do Aço para debater o tema de concessão da água no município de Patinga por possível via de iniciativa e ausência de convocação prévia da reunião pelo fato de ter sido instalada uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara Municipal de Patinga sobre a matéria conforme foi debatida em audiência pública dessa comissão. O deputado que subscreve e requer nos temas regimentais seja encaminhado ao prefeito de Patinga pediu de informações sobre a implementação da Lei Municipal nº 4.432, de 2022 que autoriza o Executivo Municipal a explorar diretamente ou a conceder a exploração dos serviços públicos de captação adução, tratamento e fornecimento de água e reservação e distribuição até as delegações prediais aos respectivos instrumentos de medição o tratamento e a disposição apropriada do esgotamento sanitário bem como a criação e instituição de agência reguladora própria para os serviços públicos em geral no município de Patinga. O deputado subscreve e requer nos temas regimentais seja encaminhado ao prefeito de Patinga pediu de informações consubstanciadas no contrato e no relatório final elaborado pela Fundação Instituto de Engenharia de São Paulo relativos ao estudo de saneamento básico em Patinga contratados pela Prefeitura. O deputado subscreve e requer seja encaminhado ao diretor-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço em Patinga pediu de informações sobre as datas, pautas, presença e resultado de votações nas reuniões da Assembleia Metropolitana e do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Aço que teria autorizado o município de Patinga a ser desvinculado do sistema integrado de saneamento da região metropolitana em desacordo com a Lei Complementar Estadual nº 90 de 2006 que determina no artigo 8º inciso 4º que a atuação dos órgãos de gestão da região metropolitana abrangerá no saneamento básico a integração do sistema de abastecimento e esgoto sanitário do aglomerado metropolitano o deputado subscreve e requer seja encaminhada à Câmara Municipal de Patinga pediu de providência para que promova o acesso pelos vereadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o contrato entre a Prefeitura e a Copasa ao referido contrato e a toda documentação pertinente requer ainda que a Câmara Municipal tome providência para garantir o pleno funcionamento da CPI e também a realização do calendário de audiências públicas da Comissão por fim o deputado subscreve e requer nos termos regimentais seja encaminhada ao prefeito de Patinga a pedir de formações os investimentos que a Prefeitura planeja realizar no saneamento básico do município com fundos oriundos do Acordo da Vale em decorrência do acidente da barragem de mineração mariana especificamente os montantes envolvidos os projetos previstos e os mecanismos de garantia de governança popular dos recursos em votação aos requerimentos os deputados que aprovam perguntam-se como se encontram aprovado agora requerimentos de autoria das deputadas Bela Gonçalves e Macaê Varisto as deputadas subscreve e requer nos termos regimentais seja realizada visita ao departamento de estradas e rodagem DR Minas Gerais no município de Belo Horizonte para discutir a fiscalização da execução dos contratos de concessão do transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte as deputadas subscreve e requerem nos termos regimentais seja realizada visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade no município de Belo Horizonte para discutir os problemas do serviço de transporte metropolitano de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte as deputadas que subscreve e requerem nos termos regimentais seja realizada visita ao Terminal Justinópolis do Móvel Metropolitano no município de Ribeirão das Neves para averiguar as condições de funcionamento do serviço de transporte metropolitano de passageiros as deputadas subscreve e requerem nos termos regimentais seja realizada visita ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano no município de Belo Horizonte para debater os problemas do transporte metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte as deputadas subscreve e requerem nos termos regimentais seja encaminhada ao Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem Minas Gerais em Belo Horizonte pedir de providência para retirada de catracas duplas nas estações do Móvel Metropolitano e nos veículos do sistema metropolitano de transporte da região metropolitana de Belo Horizonte as deputadas subscreve e requerem nos termos regimentais seja encaminhada ao DR pedir de providência para que sejam estabelecidos os quadros de horários mínimos para todas as linhas do transporte metropolitano de passageiros durante o período noturno e nos finais de semana as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhada ao DR pedir de providência para a disponibilização de um número de WhatsApp para usuários acessarem a ouvidoria do transporte metropolitano de passageiros as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhada ao DR pedir de providência para que seja viabilizado o aumento da quantidade de fiscais e das ações de fiscalização da execução do contrato de concessão do transporte metropolitano de passageiros a ser realizado por agentes públicos efetivos e não terceirizados as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao DR pedir de providência para que seja efetuada a integração física e tarifária entre o sistema de transporte metropolitana e municipais as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao DR pedir de providência para que seja reformulado o contrato de concessão do transporte metropolitano de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte visando a diminuição contínua e sistemática das tarifas públicas as deputadas que subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao DR pedir de providência para que seja extinta a cobrança pelo uso de sanitários nos terminais metropolitanos do MOVE absurdo né gente as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais que seja encaminhado ao DR em Belo Horizonte pedir de providência para que seja executado nos terminais do MOVE metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte melhoria de sistemas visuais e formativos em tempo real sobre o horário de chegada e partida dos ônibus as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao DR pedir de providência para que seja elevada a frota de ônibus do Serviço de Transporte Metropolitano de passageiros da região metropolitana de Belo Horizonte bem como para que seja reduzida a idade máxima permitida da frota que atualmente chega até 18 anos as deputadas subscrevem e requerem nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais a Defensoria Pública de Minas Gerais ao Tribunal de Contas do Estado e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a CINFRA também ao DR pedir de providência para que sejam apurados e solucionados os problemas constatados no Terminal Metropolitano do MOVE São Benedito em Santa Luzia requer ainda seja encaminhado ao referido órgão o relatório de visita da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização ao Terminal Metropolitano do MOVE São Benedito em Santa Luzia em votação os requerimentos cada um por sua vez a deputados e deputados que o aporal permaneçam como se encontram aprovado sobre a mesa relatório das visitas realizado por essa comissão em 26 de 10 de 2023 e 6 de 11 de 2023 indaga a relatora Bela Gonçalves se está em condição de proceder a leitura do seu relatório estou sim com a palavra a deputada Bela Gonçalves não é mole não é presidente ônibus frotas com até 18 anos de idade que perdem a roda com o ônibus em movimento carros que explodem peguem um fogo no meio das avenidas ônibus que registraram na onda de calor mais de 50 graus celsius ali próximo ao chão ônibus caros sem integração tarifária ônibus que não passam as pessoas no terminal ficam quase que apostando no bingo que horas que o ônibus vai passar e se vai passar a situação do transporte metropolitano ele é absolutamente caótica e demanda uma revisão imediata da assembleia legislativa do contrato da concessão de transporte que se não for revisto vai valer até 2037 imagina não é isso 2037 2037 gente não vai ter mais ninguém ninguém quer pegar ônibus as pessoas pegam porque precisam mas não vai ter nem ônibus para as pessoas pegarem mais na atual situação a revisão do contrato com as empresas de ônibus é urgente eu aproveito aqui esse momento antes da leitura do relatório de fazer um convite para que essa comissão se envolva de forma aprofundada todos os seus integrantes assim como a comissão de transportes nessa discussão nós já pedimos uma cpi do transporte metropolitano sabemos que a abertura de cpi na casa é muito difícil mas a inexistência ou a demora para abrir uma cpi não nos impede de fazer uma fiscalização mais rígida e de cobrar do governo do estado medidas para rever o contrato com as empresas de ônibus sem subsídio público revisão do contrato melhoramento da frota a gente não vai resolver esse problema e a vida da população da região metropolitana está em risco eu vou ler aqui de forma breve o relatório da visita que teve a finalidade de averiguar condições de funcionamento do transporte de passageiros da região metropolitana na estação do MOV São Benedito a visita aconteceu em atendimento ao requerimento de comissão 3.655 de autoria das deputadas Bela Gonçalves e Macaefa Evaristo aconteceu aqui na comissão de assuntos municipais e regionalização e visitou em 26 do 10 de 2023 o terminal do MOV São Benedito em Santa Luzia participaram da visita as deputadas além de também o Hebert Gonçalves assessor do Tribunal de Contas do Estado Paulo César defensor público geral Marcos da Costa gerente do setor de fiscalização do sindicato das empresas de transporte passageiros metropolitano Giovanni de Sá e Joana Brasil representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Liliane Marques e Poliane Alves representantes da concessionária Terminais BH Chiquinho Maciel presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo Gleice Alves e José Paulo representantes dos Usuários de Transporte Coletivo Metropolitano o relato as deputadas Bela Gonçalves e Macaer realizaram uma vistoria no terminal do MOV Metropolitano da Companhia de Representantes do Poder Executivo Estadual Movimentos Sociais e outras entidades que eu já mencionei acima a inspeção foi um desdobramento da audiência pública realizada pela comissão em 10 de 8 de 2023 que debateu a situação do transporte público metropolitano de Belo Horizonte oportunidade em que várias queixas foram apresentadas sobre a qualidade do atendimento e dos serviços prestados na visita os usuários denunciaram principalmente a precariedade dos serviços prestados sobretudo a deficiência de horários de atendimento o quantitativo insuficiente dos ônibus foi um problema diagnosticado que resulta segundo os usuários em intervalo de espera prolongados condições de superlotação dos veículos e também foi apontada a antiguidade e o estado de conservação deplorável da frota de ônibus com veículos operando há aproximadamente 18 anos com falhas no sistema de climatização além de intercorrências frequentes em trajeto os problemas se intensificam nos finais de semana feriados e horários noturnos outro problema apresentado foi o risco de violência enfrentado pelas mulheres que utilizam esse serviço são obrigadas a fazerem longos percursos a pé entre o terminal e seu destino final em Santa Luzia a despeito das melhorias visuais advindas dos recentes reformas após o processo de privatização do terminal São Benedito ele ainda carece de infraestrutura básica para exercer sua função como letreiros informativos com atualização em tempo real dos horários dos ônibus constatou-se também que há uma cobrança para uso dos sanitários de dois reais o que configura outro ponto de descontentamento entre os usuários a tarifa de transporte metropolitano para o município de Santa Luzia custa R$ 7,20 contra a tarifa de R$ 4,50 de Belo Horizonte o usuário Jefferson Moreira apontou deficiências no transporte metropolitano afetam a empregabilidade de trabalhadores que residem em Santa Luzia e trabalham em Belo Horizonte foi relatado que muitos trabalhadores se veem obrigados a dormir de forma improvisada em casas de parentes de Belo Horizonte ou até mesmo na rua para poder trabalhar a usuária Marisa também apontou diversos problemas advindos do não funcionamento do transporte metropolitano nos fins de semana mencionou por exemplo a linha 4345 cujo serviço é suspenso aos domingos e feriados a questão das catracas duplas que dificultam o acesso ao sistema por parte dos usuários com crianças e pessoas com obesidade foi também objeto de queixas usuários solicitaram a instalação de cobertura completa no terminal visto que a área destinada aos ônibus não possui proteção adequada e sujeita aos cidadãos as interpéries do tempo em face das adversidades relatos de desordem e alterações no terminal foram evidenciados pelo usuário Jobert Ribeiro que denunciou a falta de fiscalização e a atitude desrespeitosa de motoristas em relação a passageiros os usuários também mencionaram tentativas infrutíferas de comunicação com o departamento de estradas e rodagens e com a rodap empresa responsável pelas linhas de ônibus em nome do poder executivo estadual o diretor de fiscalização de transporte coletivo fez um reconhecimento oficial da antiguidade dos veículos que compõem a atual frota e admitiu a existência de ônibus que alcançam a marca de 18 anos de operação revelando que a idade média dos 2.600 veículos da frota é de uma década informou que existe um processo gradual de renovação com substituição apenas de 300 ônibus antigos por novos nesse ano interpelado pela deputada Bela Gonçalves diz respeito às estratégias de monitoramento empregadas pela CINFRA e supervisão dos serviços a fiscalização e manutenção preventiva dos ônibus também foi questionada pela deputada Giovanni Lampoldo esclareceu serem atribuições do departamento de estradas de rodagem de Minas em relação às barreiras duplas nas estações do móvel o diretor expôs que essa medida resultou em uma diminuição dos casos de evasão de tarifa e atos de vandalismo Marco Negraes diretor do setor de fiscalização do Sintran abordou prejuízos causados pela pandemia ao sistema de transporte e discorreu sobre a negociação com o governo de Minas para a gradual renovação da frota o defensor Paulo Almeida eu estou lendo só o início estou lendo tudo não o defensor Paulo Almeida ressaltou a gravidade dos desafios enfrentados pelo setor o presidente da UTC cobrou da administração do terminal São Benedito a oferta de outros serviços e facilidades no local a deputada Makaé criticou o abandono e a insuficiência de medidas de segurança para meninas e mulheres que precisam retornar para seus lares e a deputada Bela por sua vez expressou indignação pelo fato da população estar sujeita a um contrato de concessão com o extenso prazo de vigência que alcança a marca dos 30 anos conclusão após observações e constatações realizadas durante a visita a deputada Makaé anunciou que a comissão realizará visitas técnicas à Secretaria de Estado Infraestrutura e Mobilidade ao Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais e à Estação Morro Alto do MOVE bem como uma expensão surpresa à Estação Justinópolis do MOVE com vistas a observar as condições reais dos serviços sem prévia notificação e preparação por parte da administração do Estado A deputada Bela Gonçalves indicou que será feita uma representação ao Ministério Público para assegurar a fiscalização adequada da frota e apuração das falhas de manutenção que têm ocasionado acidentes no transporte metropolitano de passageiros Por fim será solicitado o envio da cópia desse relatório para o Ministério Público Tribunal de Contas Defensoria Pública do Estado CINFRA DR para que tomem ciência e executem as medidas cabíveis Sala de Comissões 29 de novembro de 2023 Deputada Bela Gonçalves relatora Esse é o relatório presidente Obrigado Deputada Bela Parabéns pelo trabalho realizado assim como também Deputada Macaé e pelo belo relatório apresentado A presidência nos temos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente convoca os membros para a próxima reunião originária determina a laboratura data e encerra os trabalhos Obrigado Obrigado Sador Sador E aí 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 E aí